Depois de muita polémica, o presidente da Alemanha foi recebido na Ucrânia. Por causa da relação próxima com a Rússia, Volodymyr Zelensky chegou a dizer que Frank Walter Steinmeier não seria bem-vindo, mas a visita concretizou-se e Steinmeier chegou com uma mensagem clara. A minha mensagem para os ucranianos é que não só estamos ao vosso lado, como continuaremos a apoiar a Ucrânia económica, política e também militarmente. A lei marcial imposta pela Rússia nas regiões ucranianas anexadas sem o reconhecimento internacional não trouxe a paz aos territórios. Esta terça-feira, a explosão de um carro armadilhado destruiu um edifício que alberga escritórios dos serviços secretos russos e uma estação de televisão em Melitopol. Cinco pessoas ficaram feridas, o líder da região, imposto por Moscou, anunciou a criação imediata de uma equipa de investigação. A Rússia diz que evitou um grande ataque das forças ucranianas na frente sul, perto de Kuzemivka. Kiev afirma que pelo menos sete civis foram mortos em bombardeamentos russos, que destruíram 19 edifícios residenciais e uma linha de eletricidade na região de Donetsk na segunda-feira. As condições de vida são cada vez mais precárias em grande parte do país. Em Mekolaiv, no sul, as pessoas fazem fila diária para comer e beber água. Muitas das casas não têm eletricidade, água e aquecimento.